Tô aqui na porta desses setups lindos e vim aqui mostrar pra vocês como que tá agora pra ter aquele antes e depois. Então aproveita, já deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e vem ver o progresso da senhora Gui no Master aqui, eu, a Shai. Então vamos ali, vamos ali dentro. Como todo mundo sabe, tem essa plaquinha aqui, todas as duas placas, né? Vamos entrar. Olha como tá o nosso setup nesse momento. Tá assim. Tem um vídeo meu falando, né? Como que é o nosso quartinho aqui, o que eu uso pra jogar, o que o Mister usa. Tá aqui, tá um farming ali, ó. E aqui tá a máquina do Mister. A telinha que eu jogo, minha bottom box. O notch que eu jogo. O meu G27 com o volante do G29. Tem algo naquela caixinha ali que breve vai ter um box. E no momento aqui, está assim, ó pessoal, desse jeito, ó. Não tem nada nessa parede. Já começou a mexer nela aqui, ó. Gesso, daqui a pouco tem que lixar. Cortina. A parede preta, a parede preta vai permanecer. Mas esse cenário aqui do setup vai modificar. Vai modificar, pessoal. Vai ficar completamente diferente do que tá agora. Olhem bem. As cadeiras não vão sair do lugar, né? As cadeiras vão permanecer. As cadeiras da MyMex. E, olha aqui, esse é o site painel da Rifa. Quem será o sortudo, hein? Tô ansiosa pra saber quem que é o sortudo ou sortuda desse site painel que já tá aqui separado. Então, pessoal, vamos despedindo desse cenário top. Esse cenário vai mudar, vai transformar, vai ficar diferente. E você deve estar aí se perguntando. Por que que a Chai tá sumida de live? Por que que a Chai isso? Por que que a Chai aquilo? Então, é um misto de emoções. Eu vou dizer o porquê em breve. Tô super ansiosa, muito ansiosa mesmo. E eu tinha que vir aqui mostrar pra vocês o antes desse cenário nosso. Dessas mesas de setup, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Espero que vocês venham ver nos próximos vídeos. Espero que vocês gostem desse cenário aí. Que agora vai rodar a vinheta, vai rodar um novo cenário aqui pra vocês. Eu e o Mr. Bruno vamos gravar partes pra vocês verem como que tá ficando esse canto nosso aqui, tá? Estamos rodando com muito amor e carinho esse cantinho aqui. Porque esse quarto nosso aqui, ele é especial. E é mais especial ainda porque tem você aí inscrito que sempre tá aí, ó, dando like, seguindo, compartilhando. Eu e o Mr. Bruno, somos gratos a cada um de vocês, viu? A cada um mesmo. Não tem explicação pra falar. Então, fiquem ligadinhos aí que tem muita novidade chegando aqui no canal. E aí, galera. Fala, pô. Como é, não? Paramos pra lanchar aqui rumo a... Belzorte. Belzorte. Vou lá cortar meu cabelo. Cortar seu cabelo. É, vai aproveitar pra cortar o cabelo, né? Não, eu tô indo só pra cortar o cabelo. Você tá indo fazer alguma coisa? Eu tô. Ah, tá. Vou cortar o cabelo também. Ah, você tá de cabelo, na verdade. Eu vou cortar o cabelo também. Mas é o seguinte, nós estamos aqui no café da Montanha, não é isso? É. No Poço Café. No Poço Café. No Poço Café. Tomando um cafezinho, comendo uma coxinha. Tem três coisas sensacionais aqui nesse lugar. O café, a coxinha e o atendimento dessas meninas aqui é incrível, incrível, incrível. Chegando, não tinha nem uma coxinha ali na vitrine. A menina falou assim, você quer que frita? Você falou, não, mas você vai fritar uma coxinha só pra mim? Você quer uma só? Ela falou, não, então eu quero quatro. Quatro coxinhas. Bora terminar o café, porque nós temos estrada pra pegar. Eu vou filmar um pouquinho da estrada pra vocês. Tá à noite, né, vida? Tá. Tá de noite, tá? 11 horas. Bora pra BH com o Bosco. Vem comendo. Uma estradinha aí bonita. Olha, pessoal, o Mr. Bruno aqui no volante, né, nessa estrada aqui de noite. Chegando em Minas Gerais, já estamos em Minas da Vida. Daqui a pouco nós vamos parar pra dar uma drumida pra depois seguir o resto da viagem pra Belzonte. E aí, Mr. Bruno, como tá sendo a viagem? Tá boa. Tá boa? Tá boa, boa, boa. Tá boa, boa, boa. Aqui também, Mr. Bruno. É igual o Trunks MP também. É. Nossa, não tem ninguém. Bom dia. Acabamos de acordar. Agora são 6h56. Acabamos de acordar? Não, acordamos quase 6h, né? Tomamos o cafezinho. Agora o chão. Agora? E tem chão, viu? Quase João Molevati. Você falou pro pessoal do acidente? Não. Conta aí. É, tivemos que parar 4h e pouco da manhã pra dormir porque teve um acidente na estrada, então ficamos parados ali. Mas mostra aí o primeiro acidente. Vou mostrar o acidente. Vê aí. Então, não deu pra ver muita coisa, né? Mas daí o acidente foi feia a coisa. Carreta descendo. Na pré-curva, ou seja, antes da curva, ela deitou e veio lixando no asfalto na contramão. Carreta que tava subindo a de granel, não deu conta de sair fora da carreta e bater as duas de frente. Uma tombada e a outra de frente. Quando a gente tava na fila lá esperando com um docinho de leite. Um abraço, docinho de leite! É, o cara da defesa civil desceu pra avisar, né? Quanto tempo tava demorando ainda pra liberar a pista. E aí eu perguntei pra ele, o motorista. Ele falou, os dois motoristas, né? Os dois motoristas tão bem. Um deles ficou preso na ferragem, mas tão bem, não quebraram nada. Só ferimentos leves mesmo. E aí levaram eles pro hospital pra tirar a observação, tirar a raio-x, alguma coisa assim. Mas graças a Deus os motoristas tão bem. Graças a Deus, né? E aí dormimos ali no posto. Era quatro e pouquinho e nós paramos ali. Mostra a nuvem lá. Vou mostrar, peraí. Olha isso! Encapitulando. Aí nós paramos quatro e pouquinho pra dormir. E acordamos quase seis horas. Nós távamos cinco pra seis. Tomamos um cafezinho. Agora já vão dar sete horas aí. Bom demais. Agora o chão. O chão porque ainda tem muito chão mesmo pra ir, né amor? Pra chegar. Agora falta duzentos quilômetros. Falta duzentos km aí, ó. Então é isso. Até daqui a pouco. Tome BH na galera. Mas aí, ó. O motivo que eu vim em Belo Horizonte. Trazer o místia pra quê? Cortar o cabelo. É. O barata não vai lá pro Espírito Santo e ele perdeu o barata. É, eu acho. Estou chegando no destino. Tem uma Fiorino aqui atrás. Eu acho que Fiorino está com o que eu estou esperando. Eu acho. Será? Eu acho. Você acha, amor? Será? Passamos por ela agora. Eu tô assim, amor. Já pensou a gente chegar junto? Eu acho que é. E a gente falou. Oiê! Oiê! Chegou alguma coisa aqui. Cadê, cadê, cadê? Eu tô ansiosa. Jay, mostra ou não mostra? Mostra. Eu quero ver. Eu quero ver. Tô ansiosa. Tô ansiosa. Pode falar. Eu quero ver. Vamos abrir. Olha lá o jeito que tá pegando a câmera. Tá todo mundo esperando. Então vamos abrir? Não, todo mundo quer saber o que é. Você não contou até agora. Não contei, né? Então vamos ali que eu vou contar. Pause break aí. Pause break. Vou contar o que é isso aqui. A Rifa vai continuar, galera. Vai continuar. Porque um patrocinador, que eu não posso dizer quem é, emprestou o cartão. Não emprestou não. Comprou, contou, parcelou, parcelou, tá só a Game Master e pagando, beleza? Pra quê isso? Pra agilizar o processo. Então a Rifa vai continuar até a data. E eu conto com a participação de vocês, hein? Isso aqui nada mais, nada menos do que o PC da Sra. Game Master. Vamos lá, hein? Então vamos. Olha pra cá, primeiro. Olha a cara de criança dela, olha. Tô explodindo. Ai, meu Deus. Ai. Mestre do Ná. Tem que abrir de baixo pra cima. Pra você puxar a caixa. É, né? Vira ele. Principalmente porque a mesa da Julia é de vidro, tá? É esse mesmo de baixo pra cima, não é? É, não é? É. Bom, se eu tiver que colocar do lado de perto, sim. Isso, aí... É, tanto faz, em qualquer sentido. Eu não tenho coragem de virar. Você quer virar pra mim? Vira. Olha aí pro pessoal. O Míster vai tirar ali pra mim, porque eu tenho medo. Tenho medo de tirar. Agora aqui, pera aí. Eu queria ver a sua cara olhando ali. Tá. Porque você não sabe o que tem aí dentro. Ela não sabe, pessoal, o que tem aqui dentro, tá bom? Ela ainda não sabe. Se vira, meu filho? Você não quer ser uma gamer? Você não quer ser um streamer? Eu tenho certeza de quebrar alguma coisa aqui. Tira o plástico. Posso tirar o plástico? Uau! Uau! Que isso, hein, Chazinha? Que chique, Zé! Olha que lindo! Hã? Aí sim, hein? Ó, ó, peraí, a gente tirou o plástico. O que que é isso, hein? A gente tirou o plástico. Tem um negócio aqui, e no fundo tem um papel. Certidão? Olha! Olha! É a certidão do seu bebê. Ó! Ah! Nananã, nananã, nananã. Certificado. Olha que chique! Tem um adesivo aqui, ó. Olá, Bruno! Olá, Chae! É cabo, né? É uma coisa que eu não entendo. Aí dentro da certidão do seu computador. Todo dia no PC tem uma certidão, sabia? É mesmo? Todo dia no PC, ele vem com uma certidão. Ele é lindo. Hã? Gostou? Tô muito feliz. Bom, 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 bom. E a outra caixa? A outra caixa tá aqui, ó. Nós estamos invadindo a casa do Zou e da Júlia aqui, né? Pra fazer um on-box. O que vem aí dentro? Vamos abrir, né? Eu não sei onde tem. Cara dela de felicidade, gente. Que isso? Um kit gamer? É um kit gamer. Uau! Que chique! Olha que coisa linda! Mousepad. Mousepad. Olha o teclado. Teclado. Olha aqui o teclado. Que legal! Mouse. E ratinho. E ratinho. Olha! Uau! Aí sim, hein? Hã? Bruto. Bruto, bruto, bruto e sistemático. Amei. Aí é isso aí, gente. Todo o mistério aí da viagem, dos dias sem live. Tem conteúdo do setup aí pra vocês. E lembrando que agora vai ter um corte e aí vai ter a continuação da viagem de volta, né? E depois ele ligado lá, né? Perigo! Vamos lá, vamos tentar mostrar aqui de pertinho. Vamos lá, vamos tentar mostrar aqui de pertinho. Vamos. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Ajuda aqui o João Iglesias. Segura o vidro. O vidro. Bom, quero agradecer aqui em nome da Shai, em nome da família Game Master, Wesley, né? Que prontamente nos ajudou aí na escolha do PC, os brindes que ele mandou, a troca do gabinete, enfim. Tudo isso que ele proporcionou aí pra senhora Game Master. Olha aí, geral. Bom, vamos lá. Tem um i5 aqui de nona geração. 16 GB de RAM. Uma placa de vídeo que é a 16,50 de 4 GB. Coolers. E a fonte, se eu não me engano, é de 500 e alguma coisa. Não lembro muito bem, mas a Shai vai deixar na descrição pra vocês todos os... Os nomes certinhos dos produtos, tá bom? Nome da placa, da placa-mãe, tudo certinho. Beleza? Então é isso. Vou fazer um corte e a Shai vai continuar com essa série aí do vídeo aí, da viagem com vocês. E depois desse PC ligado. Vamos ligar o PC pela primeira vez, tá? Eita! É aqui... Uau! Vai, ué! Uau! Aí sim, hein! Aqui! Também! Aqui! Que massa, Shaizinha! Ehehe! Seu filho nasceu? Nasceu, mas é daí! Ó, aí sim, gostei de ver! Bonito, né? Pois é! Olha, eu vou arrancar o plástico. Olha pra arrancar o plástico, ó! Deixa pra arrancar depois, né? Depois eu tiro o plástico. Chique, hein, rainha? Gostei! Ah, que chique! Aí sim! Tô toda sem graça, desconcertada! Nossa, amor! Gostei demais, viu? Boa escolha! Obrigada a todo mundo que tá participando, que vai participar. Obrigada, meu, que dê a gente todo mundo isso aí, ó! É! Agradecer o João e a Julie, né? Nós tá enchendo o saco deles aqui, né? Obrigada, Julie! Por receber nós aí, receber a... Pecinha de outra, se alguém mostra. Adorei! Obrigada mesmo! Show de bola! Bom dia, pessoal! Mr. Bruno dirigindo ali, acabamos de sair... Acabamos de sair da casa do João e da Julie. Muito obrigada a vocês por terem recebido nós na sua casa. Foi muito bom. Muito obrigada, beijo de coração. E agora é rumo casa! Só que antes nós vamos passar na irmã do Bruno, vamos numa loja ali, porque... Se alguém mais precisa de um headset, né? Um fone em John 00 não dá mais! É gaiaia! Vamos pegar a gaiaia e... Você vai a gaiaia aí com a gente? Quem sabe ela vai, né? Passar os dias lá, né? Podia ficar lá em casa, né? Pois é, pois é. Então, pessoal, estamos muito felizes. Eu tô muito feliz também. Estava muito ansiosa. Chegou ontem à noite. Então, assim, pensa. Começou a escurecer e a gente lá na ansiedade. Mas deu tudo certo. O entregador chegou lá, entregou e tal. E foi muito bom. Comemos feijão preto, né, amor? Pô! Nossa, que delícia! Tava muito gostoso do feijão preto. Brigadeiro. Pão de queijo. Porque o brigadeiro da Júlia é o melhor brigadeiro do mundo. Ninguém consegue chegar no ponto do brigadeiro. Não gosto do brigadeiro dela. Ninguém. Pão de queijo. Pão de queijo. Muito obrigada pela recepção, gente. Tô muito feliz. E agora, já, já, um no caso. No fim do dia nós vamos pra casa. E começa a nossa saga de montagem do novo PC. Então, tô super ansiosa. Eu espero que vocês também estejam pra ver como vai ficar o setup da Shai. Yeah! Então, fui! Tchau!